Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Das 8h e das 9h no sentido Porto Alegre-Tapes também tiveram as viagens canceladas. Segundo o gerente da unidade, Fernando Tikievski, no final da manhã o serviço foi normalizado e não havia previsão de problemas com outras linhas. Os protestos contra o impeachment da presidente Dilma pararam diversas rodovias do estado, bem como a BR-116 em Eldorado do Sul, que ficou bloqueada até a chegada do batalhão de choque da Brigada Militar, que desobstruiu a pista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto